e tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal o agronócio eu sou Marcos Meira e de primeira já quero mandar um abraço para o netinho lá do Ceará seguidor nosso e você que não é nosso seguidor dá um joinha no nosso vídeo ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis siga nosso canal siga nossas redes sociais arroba o agronócio tamo junto trabalhei 12 anos empregado aqui em São Paulo a rapaz eu fosse estudado ficar sem bundão para sempre andando agrião não é o emprego também ganha muito pouco não dá também eu ajudo os outros ficar rico e desaforo e hoje nós conhecemos o agricultor mineiro José Tavares que é da cidade de Barbacena em Minas Gerais ele é conhecido como Zé Galo por aqui e veio de Minas para cá em mil novecentos e sessenta e sete tem setenta e nove anos e conta para nós seus é como você veio parar aqui trem veio de trem é saiu de que cidade lá muito encarando aí embarcava dez e pouco da noite Nossa Senhora aí ainda comprar a bala para dar para as crianças para arrumar lugar de sentar dentro do trem e banco de pau é quantos dias de viagem a vez embarcar 10 horas chegar no outro dia aqui 10 11 horas da noite chega em manefreio aí daí empanhava o subúrbio Nossa Senhora tá em Mogi das Cruzes quantos metros de terra o senhor toma conta aqui trinta e quatro mil metros trinta e quatro mil metros e qual é os taião do senhor aqui aquele aquele dali 10 taião são 10 taião Deus né Seu José é mineiro de Barbacena tá em São Paulo você falou há mais de cinquenta anos veio de lá para cá em mil novecentos e sete e sete e sete e sete e nove anos de idade é agricultor a vida toda a vida toda a vida toda a vida toda agricultor é seu José e quantos filhos o senhor tem três são três filhos Neto tem bastante também não não só tem três também três né três filhos a merda vai ser uma piada em ela podia ter muito dela 79 quase 80 nem casa mas eram 12 12 irmãos 12 irmão e o senhor é o mais velho mas não mais velho o mais velho é e todos estão aqui ou ainda tem gente tem uns já foram embora é num mês só perdi dois irmão as coronavírus aí é tomou a vacina lá e não deu muito certo é coitado foram embora o cunhado também seu José e o senhor trabalha aqui na horta descalço discarço toda a vida discarço a vida toda trabalha descalço discarço não gosta de sapato sabe não 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 aguento caro só eu não aguento mesmo é o mesmo chacra não arrumou a serviço para trabalhar para japonês aí morreu lá muito tempo no japonês lá um pernilogo minha Nossa Senhora o lugar funicado minha Nossa Senhora e não mandar para não parar de noite lá para oito horas da noite nove horas eu estava trabalhando falei é dia chacra não é para mim mesmo eu vou voltar para Minas era jovem na época é mas foi foi acostumei fazer aqui se eu já coisa ficar aqui é e até hoje e aí eu comprei chacra e aí é que eu já ia despejar lá já não tinha televisão não tinha nada não sei ler jornal aí sabia que ia acabar aí pegou e vendeu a chaca para mim e um outro vizinho é e a fiquei um ano e um mês só despejo e aí o puta que pariu o ano até correu penda ganhei dinheiro mas perdi tudo ou só né é vinha assim uma mão de gente outra atrás e aí e para carregar os meus bagulhos uma tranqueira de coisa que chaca tem tanto bagulho aqui é cano é tanta ferramenta tábua é teia Nossa Senhora aí e vai caçar ainda lugar aí para o patrão o ex-patrão tinha arrumado chaca em Jundiapeba não sabia que lugar aí vieram com a mudança para o inferno que aqui é que nós manda e não tem esse negócio aqui ó 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 e não tem negócio não rapaz não mas e pra onde você vai vai levar a mudança para o ex-patrão mas não sei onde mora mas você vai levar a mudança porque não sabe onde mora onde vai levar eu falei eu não sei fui despejado caralho é mas Deus ajudou a aparecer um pretinho na na chaca do nubu lá em cima a volta eu tenho todos os caminhão tudo lotado de teia madeira é até onde o japonês ainda tirou um sal é Zé Galo que eu tenho apelido Zé Galo ah Zé Galo é mudança tua veio na de Minas Gerais numa malinha hoje também a mudança tá andando aí de Mercedes Trucão aí e não cabe tudo é tanto punhal de caminhão pode fechar aí Zé Galo aí espejo aquela tranquinagem de coisa tinha mais um caminhão de adubo no comprado Nossa Senhora e poder arrumar lugar custou eu fiquei 16 noites dormindo debaixo da moita de bananeira 16 noites é eu e meu irmão é difícil em custou poder achar isso aqui para comprar lá viu aí compreendo e já dei entrada de dinheiro em bom sucesso é a segurar chacra lá não comprar Deus em Itacoa não sei nem aonde eu não tinha carro andava a pé e junto do carro dos outros não dá 30 aportando é 30 pavos dois meses tá bom ah gostou chegou aí é dei mais 15 do outro lado de lá na na uma lagoa e aí você tá doido e virar sapo não chega aí vim e a perdi o dinheiro ouve aí achei uma de domingo de domingo aí falei para os colegas não 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 é semana não vou sair machaca não foi não brilho não aí e passou coisa não vou falar minha mãe aí vou falar para ver aí é Zé Galo vai vai junto Zé Galo vai Zé Galo é é gente boa vai junto aí chegou aí comprar ali aqui ó mas você não vai ficar com raiva nas contas não tem problema eu quero chaca grande e é eu comprei no piruco tudo mas vou comprar chaca grande chaca pequena não dá uma chaca no ponto bom é tirei a carne da minha boca e joguei para os outros para usar mais um caralho mesmo um erro aí já deu uma errada aqui embaixo ali você anda nem fazendo o que hein a caçã chaca para comprar é difícil de achar aí não eu tenho você está aí um lá embaixo e vamos lá ó e é como se vai dar de sinal e a e é o último dinheiro que eu tenho aqui vou dar cinco paus só não cinco paus vale só cinco dias aí tem problema tá aqui o cinco paus amanhã mesmo já deu papel do hoje mesmo vou na penha buscar o dinheiro aí fui lá mandei fazer o cheque lá no outro dia já pagou a porcaria da chave aí arrumei caminhão para trazer os fechos de bagulho pra cá e mas foi uma luta e foi o meu deus ficar sem comer vai estar desunos no ó é passei fome é é o meu deus do céu e pessoa coisa fudida todo mundo quer caracar o cara aí é a pessoa tem fugir de tem tem ser que é fudido é dia dos outros montar viu é merda e falou que nós ia ganhar na questão lá tomei o devolgado mas não adiantou que é fazer aquela ayrton senna de primeira via leste um aí quando é fazer estrada faz mesmo é eles passa pelo meio e não adianta mesmo não é aí o português é bicho burro mesmo não 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 banhar por o devolgado devolgado viado lá uma chuva as máquinas quebrando as casas tá quebrancar doutor é não mas cara não vai não briga não não vai ganhar só que falou o tamanho é o pô o que eu penso mas é uma bosta mesmo mas é tudo da vida a gente tem que passar por aqui tem que passar e é bom que dá valor quando é mais difícil e valoriza mais é também também é eu já mesmo aqui mesmo não eu não confio não mas que deram a terra para o incra aqui né é né é mas mesmo assim eu não confio não hein eu não confio porque vê se outro prefeito que entrou já quer tirar proveito da turma aqui tem tem gente tem que trabalhar e vendo que vai dar outra coisa lá é um viado já querendo não passar para prefeitura melhor é que passar para prefeitura já vai medir as casas um pouco aqui põe água encanada para nós regar e água encanada para regar não presta porque água com cloro não pode jogar na verdura que estraga tudo é um problema é tem que resolver isso que tem aguentar a mão ficar assim mesmo e mas é em tem seguro ficar esperto porque é de um dia por outra casa cai nem a coisa que não é da pessoa ou se é é uma bosta mesmo cara quando é para tirar tira mesmo tá difícil é difícil e agora não só adubo tá caro esterco tá caro é tudo tudo semente veneno tudo caro é ficou difícil a coisa ficou difícil né é por isso que eu falo negócio não é mole não para trabalhar não agora tem muita gente abrindo o bico já tem seu seu eu vejo que as verduras hoje estão caras porque tem pouca gente plantando o pessoal tá desistindo não tá desistindo aí porque todo mundo quer ganhar bem aí não vira viu é é porque ganhar 100 pau por dia e e não tem como lá não fazer o dinheiro não é eu falo a pura verdade mesmo é a luz vem cara é vem dois pau de luz três pau de luz hoje comer tá caro é hoje comer tá caro é caro o alimento tá caro o meu deus do céu é difícil né que esse e o que tá certo e se você obrigado por me receber aqui a brigança e tudo de bom eu vou chegar lá em cima ver se joga mais um bíblico de esterco tchau tudo de bom tchau obrigatos é um Tchau, tchau.